Música Pecuária em Foco Para tudo! Olha aí! Música A capital federal volta a ser um polo da pecuária seletiva nacional E isso se deve ao grande leilão Encontros Amazonas e Distrito Federal Que nasceu da união do agropecuarista amazonense Acioli Castelo Branco E do criador e governador de Brasília Ibanez Rocha Música O remate reuniu no belíssimo hotel Palace Brasília Alguns dos mais importantes selecionadores do país Além, é claro, da genética do mais alto nível do Nelore Fazendo deste um dos grandes leilões da raça Então eu estou fazendo isso aqui como uma homenagem à Brasília Eu vi a oportunidade, juntamente com meu amigo Acioli Numa visita que eu fiz à fazenda Taj Mahal De ver o tanto que Brasília estava esquecida Uma cidade, a capital da república Que pode distribuir para o Brasil a genética, a cultura Essa família que é o agronegócio, que é a família Não só do Nelore, mas a família do gado Então convidei o Acioli, fizemos aqui, tomamos esse enfrentamento Ele assumiu esse compromisso de fazermos nessa noite E esse lugar foi escolhido por mim Exatamente por marcar a memória de Juscelino Kubitschek Que ano que vem, Brasília faz 60 anos Muito obrigado pela oportunidade que vocês estão nos dando De reativar o agronegócio no Distrito Federal Vamos lá, meu amigo, a noite vai ser linda Agradecer mais uma vez Obrigado, governador, obrigado, Acioli Parabéns por trazer o melhor do que o nosso Nelore O melhor da qualidade do Nelore aqui hoje para Brasília Sem dúvida nenhuma, fico muito, muito feliz De ter recebido esse convite, de estar aqui participando Obrigado, obrigado, Fabiano, obrigado, Acioli Parabéns E com certeza hoje Brasília dá um passo Muito importante no caminho do Nelore, fundamental Foram 34 lotes disputados do começo ao fim Participaram do pregão as mais importantes doadoras do Nelore Nacional Com a venda de preenês E ainda algumas bezerras novinhas Campeãs e futuras campeãs de pista Uma, duas, zero, venti, nosso Nelore O lote mais valorizado foi a bezerra já campeã de pista Tainá Fivitage Do promotor Acioli Castelo Branco Vendida 50% Por 216 mil reais Para um condomínio de novos criadores do estado do Amazonas Ao todo, a média foi de 90 mil reais por lote Colocando o leilão encontros Dos Amazonas Distrito Federal No cenário dos mais importantes remates da pecuária seletiva nacional Que é um leilão muito bom Excelente os lotes Donos excelentes, entendeu? Que o governador Ibanez É uma pessoa simpatia Grande criador, muito fazendeiro O Acioli Que faz parte do negócio É muito grande, entendeu? Muito bom, viu? Eu estou muito feliz Porque a gente foi tão recebido aqui em Brasília A família Nelorista veio em peso aqui Nos prestigiar Eu e Zenilda estamos muito felizes Entendeu? Eu só tenho a agradecer a Brasília E tenho certeza que a partir de hoje Isso foi uma data Que vai se propagar Por muitos tempos em Brasília Hoje nós tivemos aqui Os grandes do agronegócio Nós tivemos aqui Grandes do sertanejo Como Henrique Juliano Zé Neto Fabiano E nós tivemos a presença da Miss Brasil Que pra gente é uma referência Motivo de orgulho Ela é da nossa terra Zenilda sabe Ela é amazonense Vem aqui Tinha milhões de agendas Mas fez questão de vir aqui Prestigiar a nossa família Olha, eu estou feliz, viu? Hoje é um momento único Pra Taj Mahal Do fundo do meu coração Eu quero agradecer A toda a família Nelorista Aos grandes criadores Que diz Puseram de suas vacas Da maior genética do Brasil E estiveram aqui Prestigiando a Taj Mahal A Estância Ibanez E eu estou muito feliz Minha esposa Minha família Estamos muito felizes Parabéns aos criadores Acioli Castelo Branco E Ibanez Rocha Foi realmente Um grande remate Da pecuária brasileira Pecuária em Foco A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí